Seja muito bem-vindo, você que está aqui no Ministério Casa do Pai, é uma alegria, uma honra receber você aqui. Você também que está nos assistindo online, é uma alegria, um privilégio poder estar ministrando a palavra pra você. Mas antes de ministrar a palavra, eu queria só falar duas coisas muito importantes. Pra glória de Jesus, essa igreja só fica crescendo, 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 né? E por esse motivo, se você não congrega no culto de domingo, você ainda não sabe disso. Mas se tem alguém aqui hoje, né, que congrega no culto de domingo, já há dois meses que a gente tem feito uma enquete. E no próximo domingo, nós vamos fazer o que nós estamos chamando de um culto teste, né? Onde o culto, no próximo domingo, não vai acontecer às nove e meia da manhã. Ele vai acontecer às dezoito horas, tá? Então, vai ser um culto teste, por quê? Como a igreja está crescendo e nós precisamos multiplicar cultos, Então, nós estamos passando o culto de domingo para as dezoito horas, que quando não tiver mais cabendo gente, igual acontece aqui no sábado, né? Nós temos aqui um culto às dezenove e trinta, mas outro culto às dezessete, né? Então, no futuro, bem próximo, a gente vai multiplicar o culto de domingo. Talvez vai ficar domingo igual sábado. Um às dezessete, outro às dezenove e trinta. Um às dezenove, alguma coisa assim, né? Então, eu estou te avisando isso, porque se na próxima semana você congrega no domingo, então, não venha de manhã, porque o culto vai ser às dezoito horas. Amém? Tá, e uma outra coisa importante. Também na próxima semana, nós vamos ter aqui, das três da tarde às oito da noite, um curso chamado Expresso 2. Esse curso é um curso para aquelas pessoas que sentem um chamado de liderar um pequeno grupo. Aqui na igreja, irmão, a coisa não funciona assim, sabe? Ah, Deus está mostrando que você é um líder, aí você vai e começa um pequeno grupo sem preparo. Não, 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 não. Tem muito treinamento, porque nós queremos que todas as pessoas sejam tratadas com muito amor, com muito carinho, né? Queremos aquele tipo de liderança que inspira, aquele tipo de liderança que todo mundo, né? Quer estar com aquela liderança, porque ela é tão amorosa e assim por diante. Então, no próximo domingo, às três horas da tarde, nós vamos ter esse curso aqui. Se você sabe no seu coração que você tem um chamado para um dia liderar um pequeno grupo, mesmo que não seja agora, mas você sabe que tem esse chamado, então, domingo que vem, às três horas da tarde, nós vamos estar juntos aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela palavra de Deus, então. Põe a mão no seu coração e fala assim, Senhor, fala comigo hoje. Eu declaro que o meu coração está aberto para receber a Tua palavra, para a glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Bom, aqui na igreja, por muitas vezes, eu tenho falado que diariamente eu faço declarações, declarações sobre a minha vida, sobre a vida da minha esposa, sobre a vida dos meus filhos, sobre a igreja, né? São aquelas palavras que eu declaro em oração todo dia. E hoje mesmo, eu estava fazendo essas declarações e eu tenho aqui tudo bem anotado, né? E olha o que que é a primeira frase que eu declaro sobre a minha vida todo dia. Olha aqui, ó. Eu declaro que eu sou temente ao Senhor. A próxima frase que eu declaro, eu declaro que eu sou cheio do Espírito Santo. Então, essas declarações são tão importantes, mas a primeira frase que eu declaro sobre a minha vida todo dia é que eu sou um homem temente ao Senhor. E hoje, nós vamos pregar sobre esse tema. Restaurando o temor do Senhor. Repete isso comigo, por favor. Restaurando o temor do Senhor. Muitas vezes nós temos reuniões, cultos, onde nós não percebemos sobre a nossa vida aquela manifestação da presença de Deus. Nós sabemos que Deus é onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas existe uma diferença entre a onipresença de Deus e a manifestação da presença de Deus. E porque muitas vezes as pessoas não estão percebendo a manifestação de Deus sobre a vida delas. Deixa eu te explicar. Em um mesmo culto aqui, como esse, existem pessoas que estão recebendo sobre a vida delas uma profunda manifestação da presença de Deus. que na hora do louvor elas estão sendo tocadas, elas estão se entregando de todo o coração, elas estão em lágrimas chorando. Mas bem do lado delas, às vezes, tem alguém que parece que Deus nem está ali. Isso é possível, pastor? Sim, isso aconteceu em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. Agora, a principal coisa que traz essa diferença sobre quem vai ter muita manifestação da presença de Deus sobre a vida dele e quem não vai ter, a grande diferença, a principal, na minha opinião, é o temor do Senhor. E eu vou te explicar alguns textos aqui para você entender isso. O primeiro texto que nós vamos ler é o Salmo 89, verso 7. Lê comigo esse texto, por favor. Olha o que diz. Irmãos, Deus deve ser em extremo temido na Assembleia dos Santos e grandemente reverenciado por todos que o cercam. Irmãos, Deus deve ser em extremo temido na Assembleia dos Santos. Você está entendendo? E grandemente reverenciados por todos que o cercam. Nós temos que nos lembrar que nós estamos nos reunindo para cultuar a Deus, não é a homem. E nós temos que nos lembrar quem é esse Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus que mediu as águas dos oceanos na palma de suas mãos. Que chamou cada estrela pelo nome. Que mediu o céu com o seu palmo. É esse Deus. É o Deus que tirou o povo de Israel do Egito. Que abriu o mar para Israel passar. Que fez brotar água na rocha do deserto. Que deu o maná para os alimentar. É esse Deus que mandou codornizes. É o Deus que alimentou Elias sozinho na beira do ribeiro. O corvo alimentava todo dia. É o Deus que fez descer fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra. É Deus que fez o dilúvio sobre a terra, mas livrou Noé. É a Deus que estamos adorando. Nós não podemos nos comportar diante de Deus como se estivéssemos diante de homens. Como se estivéssemos apenas cantando a ninguém. Não é a ninguém, é a alguém. E esse alguém não é qualquer um, ele é Deus. E nós devemos temer a Deus. Pastor, defina para mim o que é temor. Eu vou te falar uma coisa, querido. A primeira coisa, antes de definir, eu quero lembrar a sua consciência. Nós nunca devemos nos esquecer quem é o Deus a quem servimos. Às vezes nós estamos em um culto como este maravilhoso. Tem muito louvor, as pessoas cantam, batem palma, as pessoas dançam. Mas você sabia que você pode cantar, bater palma, dançar sem ter adorado? Adoração é outra coisa. Pastor, defina adoração para mim. Eu vou definir para você. Anos e anos que eu tenho ensinado isso. Adoração é reconhecer quem Deus é e o que ele pode fazer. Você vai ter vários relatos bíblicos onde, quando alguém reconheceu quem Deus é e o que ele podia fazer, isso foi chamado de adoração. Por exemplo, Mateus capítulo 8, versículo 2, aquele leproso se aproximou de Jesus. Olha o que aconteceu. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo. O que ele disse? Senhor, reconheceu quem Deus é. Está vendo? Senhor. Se quiseres, podes purificar-me. Reconheceu o que ele pode fazer. Então, ele reconheceu quem Deus é, chamando-o de Senhor, e reconheceu o que ele podia fazer, dizendo. Se quiseres, podes purificar-me. O que está escrito antes dele dizer? Está escrito assim, adorou, dizendo. Você adora quando você reconhece. Fala comigo. Você adora quando você reconhece. Se você não reconhece, você não adora. Por isso, quando nós estamos reunidos aqui, antes de cantar, antes de aplaudir, você deve reconhecer com quem eu estou falando. Para quem eu estou cantando? A quem eu estou aplaudindo? Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então, muitas vezes, nós não experimentamos um relacionamento com o Senhor, nós não experimentamos as bênçãos do Senhor sobre nós, porque nos falta o temor do Senhor. Olha o que diz Provérbios 8, 13, a parte A, diz assim, ó. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Fala isso comigo em voz alta, por favor, vai. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Querido, preste atenção no que eu vou dizer. Temer ao Senhor é nunca fazer, pensar ou aceitar qualquer coisa que desagrada a Deus. E, ao mesmo tempo, fazer, pensar e aceitar tudo o que agrada a Deus. Ou seja, alguém que teme ao Senhor nunca vai fazer algo que desagrada a Deus. Nunca vai aceitar pensar algo que desagrada a Deus. Nunca vai aceitar qualquer coisa que desagrada a Deus. Aí, talvez, você fale assim, mas, pastor, pensar? Ah, exatamente, pensar. A Bíblia diz que as ferramentas, as armas que Deus nos deu, nos permite levar os nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo. A Bíblia nos diz pensar nas coisas que são do alto. A minha esposa está aqui. Se eu nunca tocar em uma outra mulher, mas a minha esposa descobrir que eu estou pensando em outra mulher, sentindo algo por outra mulher, mesmo que eu nunca toque nessa outra mulher, a minha esposa vai sentir traída. Sim ou não, mulheres? Obviamente. Então, temer ao Senhor é nunca fazer, mas também nunca pensar, nunca aceitar nada que desagrada a Deus. Mas temer ao Senhor também é fazer o que agrada a Deus. Pensar no que agrada a Deus. Aceitar na minha vida tudo o que agrada a Deus. Quem está entendendo? Agora, irmãos, por temer ao Senhor, nós começamos a receber na nossa vida o cumprimento de muitas promessas. E eu te pergunto, quais são as promessas para os que temem ao Senhor? Você sabe dizer? Quais são as promessas para os que temem ao Senhor? Então, vamos ler agora algumas promessas. A primeira é o Salmo 111, verso 10. Diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que o praticam. Praticam o quê? O temor do Senhor. O seu louvor permanece para sempre. Você quer ter a sabedoria do céu? Aquela sabedoria do alto? Quem quer ter? Como que você tem essa sabedoria? Através do temor do Senhor. Olha o que diz também Provérbios 10, 27. O temor do Senhor prolonga os dias da vida. Mas os perversos, os anos dos perversos serão abreviados. Quem quer ter vida longa e próspera? Como você alcança isso? Através do temor do Senhor. Você sabe que tem muita gente que é crente, ama Jesus, mas vive tomando surra do diabo. Vive apanhando o diabo. É toda hora a família está doente, toda hora está todo mundo doente. Um melhora o outro, fica ruim. O outro melhora o outro, fica ruim. E aí as coisas começam a melhorar, as doenças param, bate o carro, perde o dinheiro todo. Aí conserta o carro, aí não sei o quê. Ladrão entra na casa e rouba não sei o quê. Aí quando paga o que o ladrão roubou, aí fica o outro doente de novo. E parece que a pessoa fica numa constante. Abre o seu olho, querido. Abre o seu olho. Olha o que diz aqui, meu amado, Provérbios 19, 23. Olha aí, o temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito. E mal nenhum o visitará. Fala isso bem alto. Mal nenhum o visitará. Então tem gente que fica sendo visitado pelo mal. Por quê? Porque perdeu o temor do Senhor. Está levando a vida como se ninguém estivesse vendo. Está pensando como se o Senhor não estivesse vendo. Está agindo como se o Senhor não estivesse vendo. Está vivendo uma vida sem o temor do Senhor. Aí o mal fica só visitando aquela pessoa. Só visitando a casa daquela pessoa. Só visitando a família daquelas pessoas. Você sabe o que aqui é maldição? Maldição é poder sobrenatural trabalhando contra. Sabe o que é bênção? É o poder espiritual trabalhando a favor. Então a bênção é mais ou menos assim. Você está andando e os caminhos estão se abrindo e você está passando. E os caminhos estão se abrindo e você está passando. A maldição é mais ou menos assim. Você está andando e o diabo colocando e você tropeçando. E caindo e levantando. E o diabo te empurrando. E o diabo... Mas a promessa é, se você andar no temor do Senhor, mal nenhum te visitará. Pastor, se eu tenho coragem de falar isso comigo, que mal nenhum me visitará. Não, querido. Eu não. É a Bíblia que está dizendo. Mal nenhum te visitará. Tem gente que vive doente. Vive doente. A pessoa já acha normal. Ah, eu sempre tenho aquela dor de cor nas minhas costas. Eu sempre tenho aquela dor nas minhas pernas. Ah, eu sempre tenho aquela dor no estômago. Meu Deus, eu sempre tenho aquela dor no pescoço. Meu Deus, eu sempre tenho dor de cabeça. A pessoa já acostumou com aquilo. Pastor, será que um dia Deus vai me curar? Não, vai não. A Bíblia diz que Ele já te curou. Já te curou. Pastor, Deus quer me curar? Não, querido. Ele já te curou. Você já é curado pelas suas chagas. Nós já somos sarados. Mas por que que tanta gente fica passando tanto problema um atrás do outro? Porque estão vivendo sem temor. Tem crente que acha que ele é dono da própria vida. Se a sua vida é sua, você ainda não é crente. Porque a Bíblia diz... Que nós fomos comprados por alto preço. Para pertencer a Ele. Nossa vida é dEle agora. Andar no temor do Senhor é pertencer. Eu sempre falo com todo mundo. Eu não tenho medo nenhum do diabo. Nem você deve ter medo do diabo. Porque a Bíblia diz que se você anda sujeito à vontade de Deus, é o diabo que tem medo de você. É o que está na Bíblia. Sujeitáveis, portanto, a Deus e resistir ao diabo e Ele fugirá de vós. Você foge de quem tem medo, não é verdade? Então, eu nunca tenho medo do diabo. Sabe do que que eu tenho medo? De perder a proteção de Deus. E o que é que diz Salmo 34, 7? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor de quem? Dos que o temem. Então, aqui está você, ao seu redor, o anjo do Senhor. Agora, o apóstolo Pedro nos escreveu dizendo que o diabo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, tem você, aí tem o redor, aí tem o derredor. Depois do redor. Então, o diabo não pode te tocar enquanto você anda no temor do Senhor. Porque se você teme o Senhor, o anjo do Senhor acampa-se ao seu redor. O diabo não vai tocar você. Agora, perde o temor, perde o anjo do Senhor ao seu redor, você e o diabo só. Aí é peia. É peia, meu amigo. Diabo tem dó, não. Então, nós precisamos, urgente, se nós perdemos, nós precisamos resgatar o temor. Amém? Vamos ver o modelo da igreja primitiva. Olha o exemplo da igreja primitiva. Atos 9, verso 31. Diz assim. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. E, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Aqui, querido, está a receita do bolo todinho. Quando a igreja anda no temor do Senhor, ela tem paz, ela se edifica, ela cresce em número. Irmãos, o Brasil precisa levantar crentes tementes a Deus. O IBGE diz que o Brasil tem 70 milhões de crentes, mas não tem. Porque se o Brasil tiver 70 milhões de crentes, o Brasil era outro. Essa nação era outra. O problema é que tem um monte de crente que nivela a sua vida através de olhar para a vida de um monte de outros crentes que não temem a Deus coisa nenhuma. Eu oro para que o Senhor levante aqui uma geração de homens e mulheres tementes a Deus. Eu vou estar indo, esse mês, ministrar lá na igreja onde eu nasci. Coisa mais linda do mundo. Cinquenta e poucos anos que aquela igreja existe lá naquele lugar. E a coisa mais linda, eu já fiquei parado lá na porta, eu junto com a minha esposa, olhando os membros entrarem. Por quê? Imagina, o pastor Emílio, que foi meu pastor a vida toda, faleceu ano passado bem idoso. Então, aquela membresia, grande parte deles estão ali desde que a igreja começou. Então, eu já parei o carro na porta com a minha esposa e fiquei olhando. Aqueles senhorzinhos lá com a bengalinha, dando o braço para a sua esposa. Bem velhinhos os dois, até corcundinho assim, noventa anos, noventa e três anos, noventa e quatro anos. Entrando na igreja lá com aquela bengalinha assim, andando. E eu lá dentro do carro olhando. Que coisa mais linda do mundo. Mas uma coisa que eu tenho saudade, e eu vou ouvir isso muito aqui em nome de Jesus. É que quantas e quantas vezes eu estava lá, e aí os irmãos estavam comentando sobre uma certa pessoa. Sobre um certo irmão, uma certa irmã da igreja. E falava assim, aquele irmão é um homem muito piedoso. Aquela irmã é uma mulher muito piedosa. Fala comigo, piedoso. Piedosa. Sabe o que é isso? Aquela pessoa que anda no temor do Senhor. Aquela pessoa que anda correta, ela tem bom testemunho, trata todo mundo com amor. É cheia do Espírito Santo. Sempre tem uma palavra temperada com sal para edificar os ouvintes. Sempre tem uma boa palavra. Sempre tem uma palavra viva. Qualquer hora que você chega na casa daquela pessoa, você recebe edificação. Você sai de lá diferente de como você entrou. Porque é uma pessoa que carrega a presença de Deus. Santos homens de Deus. Santas mulheres de Deus. O Senhor vai resgatar isso no nosso meio. Em nome de Jesus. Santos homens de Deus. Santas mulheres de Deus. Eu me lembro que em Belo Horizonte, a gente tinha um costume de cumprimentar o outro. Cada estado é um pouco diferente. Tem estado que cumprimenta com um beijinho só. Aí tem estados que são dois beijinhos. Lá em Minas é três beijinhos. Então, lá em Minas é três. E tem até um ditado. Fala três para casar. Então, você cumprimenta o outro com três beijinhos. Tipo, desejando boa sorte para o outro casar. Cultura mineira. Então, você dá a mão lá e... Mais um. É três para casar. E eu me lembro que eu era bem adolescentezinho. E o pastor Melvin, o pai do pastor Eib, foi lá para a igreja do pastor Emílio. E ele também foi a filha dele, a Ângela. E foi uma neta que tinha mais ou menos a minha idade. E eu me lembro que eu fui muito impactado por aquela moça. Porque eu fui cumprimentá-la como um bom mineiro. Dei a mão e fui dar três beijinhos. Na hora que eu fiz assim para dar três beijinhos, ela fez assim com a mão. E falou assim, santidade ao Senhor. Foi uma coisa meio radical. Eu falei que menina boba. Porque os três beijinhos, pode até parecer uma coisa sem maldade. Mas a gente nunca sabe o que está na cabeça do outro, não é verdade? Aquele negócio me impactou de tal forma que aquilo faz 30 anos e eu estou aqui falando daquilo. Quando eu fui dar os três beijinhos nela, santidade ao Senhor. Que Deus restaure homens e mulheres que vão andar no temor do Senhor. Todas essas promessas estão disponíveis para aqueles que andam no temor do Senhor. Mas a falta do temor inverte tudo que eu falei. Então, o temor traz proteção. A falta do temor tira proteção. O temor prolonga a vida. A falta do temor encurta a vida. Entendeu? Quem anda no temor não será visitado por nenhum mal. Mas quem não anda em temor sempre será visitado pelo mal. Então, só pelas promessas nós já deveríamos dar um jeito de andar no temor do Senhor. Amém? Agora, eu peguei emprestado aqui uma frase de Paulo para introduzir a próxima parte dessa mensagem, que é a nossa esperança em Cristo não se resume apenas a essa vida. Só pelas promessas nessa vida nós já deveríamos decidir andar no temor do Senhor. Mas a nossa esperança em Cristo não se resume apenas a essa vida. Salvação é muito mais do que o que muda na nossa vida aqui nessa terra. Então, essa pergunta aí, mas como funciona a salvação? Eu não vou responder tudo aqui. Se você ainda não fez aqui na igreja aquele livrinho do acompanhamento inicial, o TDP 1, um dia você vai fazer as quatro primeiras lições sobre aquilo, é só sobre salvação. O que é salvação? Por que eu preciso ser salvo? Quem pagou? Qual foi o preço da minha salvação? O que eu preciso fazer para ser salvo? Estão lá naquele livrinho. Mas salvação não é só um bilhete para ir para o céu. Muita gente pensa assim, se eu aceitar Jesus, eu vou para o céu. Primeiro, nem existe a expressão aceitar Jesus na Bíblia. E a coisa é bem diferente de ir para o céu. Salvação é muito mais do que isso. Agora, eu tenho a próxima pergunta para te fazer. Se eu morrer hoje, eu acordo no paraíso? Leia isso aí para mim em voz alta, por favor. Se eu morrer hoje, eu acordo no paraíso? Você acha que sim, que não? Se te der um piripaque quando você sair daqui hoje e você morrer. Aí você morre. Aí você abre o olho e está no paraíso? Você acha que é assim? Você vai acordar e falar, uau, estou no céu. Porque, irmãos, eu já vi até pregadores brincando com isso, baseado nos filmes ou nas piadas. Antigamente tinha muita piada, né? Fulano morreu, chegou na porta do céu, lá estava São Pedro. Já viu essas piadas assim? São piadas. Mas muita gente, como não tem o fundamento certo, o que fica na cabeça dela é as piadas. E a pessoa acha que ela vai morrer e vai para o céu. Deixa eu te falar. Não é assim. Não está escrito na Bíblia assim. Então, hoje eu quero falar com você do temor do Senhor, por causa das promessas dessa vida, mas também por causa da vida eterna. Nós temos uma vida eterna. Todos nós fomos feitos, criados para viver eternamente. E todos nós aqui já vivemos eternamente. O que nós vamos definir é como vai ser nossa vida eterna. Então, eu quero explicar um pouco para você aqui, como que é que a Bíblia fala. Nós vamos morrer, e aí? Vamos acordar no paraíso, estamos no paraíso, tudo legal, é assim? Vamos ver se é. Vamos ler algum texto. Primeiro texto é a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 51 e 52. Diz assim, que tem dois tipos de pessoas, né? Os mortos, ele está colocando aí, os mortos e nós. Por que que ele separa os mortos e nós? Bom, porque ele estava escrevendo para os vivos, obviamente, não é assim? Então, esses mortos aqui, vocês vão ver, nós vamos continuar lendo o texto, é os mortos em Cristo, aqueles que morreram salvos. E quando ele fala nós, somos também nós os salvos. Por quê? Porque a carta foi escrita para a igreja. A carta não foi escrita para o mundo, você está entendendo? Então, os mortos em Cristo e nós. Os mortos ressuscitarão e nós, os vivos, seremos transformados. Agora, quando? Quando que isso vai acontecer? Hã? Fala comigo assim, quando a trombeta soar. Fala de novo, quando a trombeta soar. Então, Paulo explica isso aqui bem detalhadamente. Vamos ler então o próximo texto aí. Primeiro, a Cessalonicenses 4, 16 e 17. Diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada o quê? A trombeta de Deus descerá dos céus. E os mortos, em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois, nós, nós quem? Os vivos. Os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos sempre com o Senhor. Então, veja bem. Haverá um dia solene. Nesse dia, vai ter uma cerimônia no céu. Onde o Senhor vai dar a sua palavra de ordem. E o arcanjo vai liberar a sua voz. E a trombeta de Deus ressoará. E o Senhor Jesus descerá do céu, para buscar a sua igreja. Aqueles que já morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Por que transformados? Porque a nossa carne corruptível não pode receber a herança celestial. Então, nós vamos receber um novo corpo glorificado, igual o corpo de Jesus, se nós estivermos vivos. Você está entendendo? Se nós estivermos mortos, nós vamos ressuscitar e receber esse mesmo corpo glorificado. E aí, nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Está certo? Pergunta quem está do seu lado aí. Você está vivo ainda? Então, quando nós chegarmos lá, o Senhor então veio, buscou a igreja. Nós subimos lá para o céu. Quando chegar lá, como vai ser? Como vai ser lá? Você acha que vai ter o quê lá? Uma discoteca e nós vamos entrar? Uhul! Vai ser assim? Ou será que vai ter uma mesa posta e aí nós vamos sentar na ceia, nas bodas do cordeiro? Será que é isso que vai acontecer? Será que nós vamos ressuscitar e aí vamos chegar lá no céu e vamos ver aquela visão maravilhosa de Deus e os anjos adorando? Quando é isso que vai acontecer? Quero te dizer, não. Não é nada disso que vai acontecer. Quando nós ressuscitarmos, vai acontecer uma outra coisa. E eu vou falar o que é essa outra coisa primeiro. Está bom? Então, vamos ler. Primeiro aos Coríntios. Mas guarda bem essa frase aí. Quando eu chegar diante do Senhor, o que vai acontecer? Guarda bem isso. Isso é muito importante para você. Então, vamos responder essa pergunta. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, verso 11 a 15. Diz assim. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia, com D maiúsculo, está vendo aí? O dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra que alguém edificou sobre o fundamento, esse receberá galardão. Então, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Tá. Deixa esse versículo aí para mim, por favor, em todas as telas, por favor. Existe uma turma aí que acredita que não vai existir o inferno. E que, no final das contas, todo mundo vai ser salvo. Isso é totalmente antibíblico. Totalmente antibíblico. Existem pessoas que não vão ser salvas. E, de fato, elas vão para o inferno. E a Bíblia é bem clara sobre isso. Infelizmente, nós não queríamos que ninguém fosse para o inferno. Queríamos? É por isso que nós estamos pregando para todo mundo. Para que ninguém vá. Mas a Bíblia é muito clara em mostrar que existem pessoas que realmente vão para o inferno. Mas uma das bases que essas pessoas que acreditam nisso usam é esse versículo aí. Porque elas falam assim, ah, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Elas acham, então, que as pessoas que viverem e não forem aprovadas por Deus, elas vão sofrer um dano, mas vão ser salvas. Mas isso é um erro teológico terrível. Deixa eu te explicar, então, para você entender. Lembra que eu falei que Jesus vai voltar, não é assim? O Senhor vai dar a sua palavra de ordem. O arcanjo vai falar. A trombeta do Senhor vai tocar. E Jesus vai voltar. Quem que vai ressuscitar dos mortos? Quais mortos que vão ressuscitar? Os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, nós quem? A igreja de Jesus. A carta está sendo escrita à igreja. Nós, que somos parte da igreja e estivermos vivos, vamos ser transformados e vamos subir. E o resto das pessoas que não estão em Cristo? Ninguém vai subir. Vai ficar todo mundo aqui. O julgamento deles é outro julgamento. Lá na frente, chamado juízo final. Esse julgamento aqui agora, nós chamamos do tribunal de Cristo, é um lugar onde a igreja está sendo julgada. Porque só a igreja subiu para encontrar com Jesus. E quando a igreja subir para encontrar com Jesus, então, o que vai ser julgado? Primeira coisa, é o que nós construímos sobre o fundamento. Deixa eu te explicar isso. Nós temos um prédio aqui, certo? É 1.500 metros quadrados de área construída. Aqui. Certo? É o tamanho do prédio. Muito bem. Bem, esse prédio, ele tem esse tamanho, porque o fundamento colocado tem esse tamanho. A parede só pode ser levantada em cima do fundamento. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora, falando das nossas obras, o fundamento é Cristo. Ou seja, nós só podemos fazer o ministério em cima daquilo que Cristo fez. Aqui está falando do que nós edificamos sobre o fundamento. Não é sobre você edificar a sua empresa, sobre você edificar o seu negócio. Não é disso que está falando aqui. Está falando do que você edifica sobre o fundamento. Ou seja, à medida que você vai passando os seus tijolos, copiando o que Jesus fez, a parede do seu ministério vai sendo levantada. Você está entendendo o que eu estou falando? Pois é. Mas mesmo essas obras que fizemos sobre o fundamento, elas vão ser provadas pelo fogo. E o fogo vai demonstrar essas obras. Se elas são ouro, prata, vai perdendo valor, está vendo? Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palho, palha, o fogo vai queimar. Se a obra que nós edificamos sobre o fundamento, ela se queimar, ou seja, não sobrou nada. O que eu fiz não foi correto, não foi com pura intenção, não foi da maneira que o Senhor disse que era para fazer. Então, se essa obra se queimar, primeiro, eu vou sofrer dano. Segundo, eu vou ser salvo, porque é o julgamento da igreja. Então, se eu estou lá, é porque eu já sou salvo. Contudo, salvo como que através do fogo. Alguém aqui já se queimou alguma vez? Eu perdi a pele desse braço meu todinha aqui. Ela caiu todinha em uma queimadura com água quente. E eu me lembro, foi aqui em Fortaleza, eu me lembro que eu fui para o Hospital São Mateus. E eu cheguei lá no Hospital São Mateus. Eles falaram comigo assim, a gente não pode fazer nada pelo Senhor. Eu falei, mas como que não, moço? Para que eu pago plano de saúde? Eu estou aqui quase morrendo de dor. Ele falou, é, mas a gente não pode te atender. Só no IJF. Eu falei, faço não, só. Ele falou, é, só no IJF. Fui para o IJF. Aquele desespero de dor. Estava eu, a minha esposa, o Danilo, dirigindo o carro, a Isabela. E eu desesperado de dor. Eu lembro que eu cheguei no hospital e falei com o médico assim, doutor, só me dá alguma coisa para eu desmaiar. E depois o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser comigo. Só me apaga que eu preciso desmaiar, que eu não aguento mais de dor. Ele falou comigo assim, não posso fazer isso. E eu tenho uma notícia ruim para te dar. Sem te dar remédio para a dor, eu vou ter que lavar esse negócio todo aí. Passar a lavar, esfregar com gase. E a dor que você está sentindo agora, você vai sentir ela por sete dias. Só vai diminuir quando você dormir. Eu falei, faça não só. Irmãos, por sete dias, realmente, eu senti aquela dor que só parava quando eu dormia. Então, eu sei bem o que é passar pelo fogo. E eu não quero. Então, quando nós chegarmos lá, diante desse julgamento, tudo o que nós fizemos na terra será julgado ali. É o dia que a Bíblia nos mostra que os segredos dos corações dos homens serão revelados. E naquele dia, olha como o apóstolo Paulo falou, aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, diz assim, porque importa que todos nós, fala comigo, todos nós, é a igreja, querido, tá? A carta é para a igreja. Então, não é todos eles que estão no mundo, é todos nós. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Presta atenção, receba o quê? Completa para mim, por favor. Para que cada um receba, segundo o bem. Olha bem, mas eu já não sou salvo. Como é que eu vou receber segundo o mal? Se fosse só bênção, eu ia receber só segundo o bem. É ou não é verdade? Mas não, nós vamos receber segundo o bem ou o mal que tivermos feito por meio do corpo. Irmãos, eu não sei exatamente como que vai ser esse negócio de ser salvo através do fogo. Como que é através do fogo? Eu não sei se isso vai durar um segundo de fogo, três segundos de fogo, uma hora de fogo. Eu não sei se esse fogo vai durar enquanto os outros todos estão sendo julgados. Eu não sei, eu só sei de uma coisa, eu não quero não. Eu não quero. Eu sou muito sério em te dizer. Eu quero que as minhas obras sejam provadas pelo fogo, que elas não sejam consumidas, mas que elas sejam aprovadas. Eu quero pegar o meu galardão e ir para a galera. Não quero esse negócio de passar no fogo, não. E eu tenho o maior temor desse dia. O dia que eu vou estar diante do tribunal do Senhor. Hoje é um tempo maravilhoso, porque hoje Jesus é o seu advogado. Mas naquele dia, ele será o seu juiz. É muito importante que você saiba disso. Hoje Jesus é o seu advogado. Hoje nós podemos confessar os nossos pecados, e se nós estivermos realmente arrependidos, e se nós realmente abandonarmos os nossos pecados, a Bíblia diz, o que encobre a transgressão jamais prosperará, mas o que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então, hoje é um dia onde nós podemos confessar nossos pecados, abandonar os nossos pecados, e viver para a glória de Deus. Mas naquele dia, não vai ter jeito de confessar pecado. Naquele dia, Jesus não será o nosso advogado, ele será o nosso juiz. Interessante que esse versículo aí, o versículo 10 de 2 Coríntios capítulo 5, fala, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, sabe como que começa o próximo versículo? O versículo 11, olha como ele começa para mim, por favor, o versículo 11. E assim, vai, completa aí para mim. Conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Se essa coisa, de estar perante o tribunal do Senhor, não te faz temer, rapaz, você precisa ajoelhar e clamar a Deus. Sinceramente, eu lembro que o Senhor escreveu as cartas às igrejas de Apocalipse. Em uma dessas cartas, ele falou assim, ó, que tem nome de que vives, mas está morto. E eu te digo, essa é a realidade de muitos crentes no Brasil. Tem nome de que vive, mas está morto. As pessoas acham que elas vão ser julgadas por atacado. Mais ou menos assim, deixa eu ver o que você fez de ruim aqui. Ah, mil e três coisas ruins. Ah, deixa eu ver o que você fez de bom. Mil e cinco coisas boas. Então, tem mil e cinco coisas boas, mil e três coisas ruins. Legal, você está dois positivos. Pode entrar. Ninguém vai ser julgado por atacado. O Senhor vai julgar, fala comigo, cada um. Um por um. Isso é muito importante. Então, nós não vamos estar diante do Senhor. Eu vou. E depois você vai. Entendeu? Nós vamos ser julgados, queridos, pelos detalhes da nossa vida. Olha o que diz aqui, Mateus, capítulo 30, capítulo 2, versículo 36. Lê comigo, por favor, em voz alta aí. Diz assim, Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia, com D maiúsculo, do juízo. Fala comigo, cada palavra. Sabe o que é uma palavra ociosa? Não é palavrão. Não é imoralidade. Não é nada disso. Sabe o que é uma palavra ociosa? É só aquela palavra que você fala quando você não está fazendo nada. E você está, como diria o bom brasileiro, jogando conversa fora, batendo papo. Pois é. Até aquelas palavras que você fala batendo papo vão estar no dia do juízo. As pessoas estão vivendo suas vidas como se Deus não estivesse vendo nada. A Bíblia diz que ele não está apenas vendo, ele está anotando. Existe um livro da sua vida escrito. E esse livro vai ser aberto. A Bíblia chama esse dia do dia em que os segredos dos corações dos homens serão revelados. Nós precisamos lembrar que Deus não é aquele que apenas vê nossas ações, Ele é aquele que vê os nossos corações. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Você está entendendo? De longe penetras os meus pensamentos. Ainda a palavra não me enxergou a boca, Tu já a conheces todas. É diante desse Deus que vivemos. É diante desse Deus que agimos. É diante desse Deus que existimos. O Deus que sonda e conhece. Existe crente que se diz crente, mas Ele ainda é dom da sua vida. Ele ainda faz tudo o que Ele quer, porque hoje é a centralidade do eu. É eu. Eu no Instagram. Eu no Facebook. Eu. 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 A minha prioridade. A minha vida. A minha família. O meu desejo. Os meus sonhos. O meu projeto. Aham. Pois é. Eu quero te dizer, querido, que o Senhor nos ajude a viver no temor do Senhor. Para não gastarmos a nossa vida com aquilo que é passageiro. porque eu vou te dizer, eu temo muito esse dia. Eu sou um pastor que tenho buscado dedicar minha vida ao Senhor, ó, há anos como missionário. Mas ainda assim, eu temo muito esse dia aqui. Eu acho que esse dia aqui eu vou ficar com vergonha demais de vocês. Vocês vão ficar olhando e falar, pastor, ai, meu, pastor. Aham. Vai ser tudo exposto. Tudo. Os segredos dos corações dos homens. E tem gente batendo de crente, traindo a esposa na internet e vindo para o culto, achando que está tudo certo. Tem gente que vem para o culto quando é a última opção. Sabe, vou olhar a agenda. Não tem nada na agenda, não. Então, eu vou para o culto. Entendeu? Entendeu como é que é? É, não tem nenhuma programação do trabalho. Deixa eu ver. Não tem nenhuma coisa da minha família. Não tem aniversário de ninguém. Não tem chá de panela de ninguém. Não tem chá de bebê de ninguém. Não tem aniversário do cachorro de ninguém. Então, eu vou para o culto. Como se Deus não fosse Deus e não conhecesse nossas ações e nossos corações. Como se nunca tivéssemos que prestar conta da nossa vida. Mas todos nós vamos prestar. E eu vou te contar uma historinha. Eu já contei essa historinha na igreja. Não sei se você já ouviu. Mas essa historinha era de um homem que foi morar em outro estado e prosperou muito. Então, ele ligou para a mãe dele e falou, Mãe, eu vou mandar uma passagem de avião para a senhora vir me visitar, passar uns dias, ver como Deus está me abençoando aqui. Ela falou, tá bom, meu filho, eu vou. E ele mandou as passagens de avião para aquela senhora. Era uma senhora muito simples. Ela estava morrendo de medo de viajar de avião. Então, ela levou a Bíblia dela na mão. Chegou lá, sentou na cadeira dela lá no avião. Abriu logo a Bíblia no Salmo 91, né? O Salmo de quem está com medo. Não é verdade. Precisando de proteção. Não deixa esse avião cair, não, senhor, porque habita no esconderijo do Altíssimo. Aí vai. E aí, ela está lá lendo a Bíblia dela, toda simples lá. Nunca tinha andado de avião. Do lado dela vem e senta um homem todo chique, com aquele terno, todo elegante, cheiroso. E ele olha para aquela mulher assim, com certo desprezo. E a mulher lendo a Bíblia. E aquele homem olha para aquela mulher e fala assim, Minha senhora, A senhora acredita nisso que a senhora está lendo aí? Ela falou, Eu acredito, sim, senhor. Mas por que a senhora acredita nisso? Ela falou, Uai, é a palavra de Deus, né? Eu tenho que acreditar, uai. Aí ele falou com ela assim, Isso é um absurdo. A senhora acreditar que um grande peixe engoliu Jonas? E que Jonas orou a Deus de dentro da barriga do peixe? E que depois o peixe foi lá e vomitou Jonas na praia, porque Deus ouvia a oração de Jonas? Ela falou assim, O senhor conhece a Bíblia, né? E ele falou, É um absurdo. Como é que isso aconteceu? Como é que Jonas conseguiu orar dentro da barriga do peixe? Como é que o peixe vomitou Jonas? Aí ela falou com ele assim, E eu não sei, não, senhor. Mas quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para o Jonas. Aí ele falou com ela assim, Hã? E se o Jonas não estiver lá? Aí ela falou assim, Aí o senhor pergunta, né? Hã? 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 Um dia eu estava conversando com uma jovem e eu estava falando com ela sobre o tribunal de Cristo. E ela falou comigo assim, Pastor, eu não acredito que eu vou estar diante desse tribunal. Eu falei, Pois é, filha. Esse tribunal não está condicionado à sua crença. Esse tribunal é real, você vai estar lá. Então é bom você começar a viver de acordo. Agora, esse tribunal é tão mais rígido e tão mais grave para aqueles que conhecem a palavra. E o último texto que eu vou ler com você hoje é 2 Pedro 2, 21. Olha o que diz esse texto. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça do que, após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Está entendendo? É melhor nunca ter conhecido do que, após conhecer, viver como se não conhecesse. É melhor nunca saber sobre santidade do que, após saber, não viver em santidade. Seria melhor nunca saber que você tem um chamado do que, depois de saber, viver como se não tivesse. Irmãos, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. O ministério de Jesus, citado lá em Lucas 4, 18, fazendo referência a Isaías 61, diz que Jesus ia vir a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Hoje, nós ainda estamos no ano aceitável do Senhor. Hoje, Jesus ainda não é o seu juiz, ele é seu advogado de defesa, ele está aqui para te defender. Hoje, o perdão está disponível. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus não é bobo. Deus não é bobo. Eu posso enganar você, você pode enganar a mim, mas ninguém engana Deus. Então, não adianta eu chegar e falar, ô Senhor, perdoa o meu pecado. Entendeu, Senhor? Nunca mais eu vou pecar. e no seu coração, você já sabe que vai. Você acha que Deus está ouvindo suas palavras ou o seu coração? Hum, está entendendo o que eu estou falando, querido? Nós precisamos de um arrependimento de verdade. eu vou mudar a minha postura. Eu vou mudar a minha postura. Sabe por que que Jesus falou que ele não veio trazer paz e sim espada? E ele falou que ia ficar familiar contra familiar, para resumir o texto? Pai contra filho, filho contra pai, e aí vai? Porque quando você coloca Deus como prioridade, você vai incomodar um monte de gente. Por isso que a Bíblia diz que é impossível viver piedosamente sem sofrer perseguição. Você acha que a minha família toda quer que eu esteja aqui pregando para você? Minha família está lá em Minas Gerais, todo mundo quer que eu esteja lá. Em cada aniversário, em cada festa, em cada tudo. eu quero viver a minha vida de acordo com a palavra de Deus, de forma que quando chegar nesse dia, as minhas obras sendo provadas pelo fogo sejam aprovadas, eu recebo o meu galardão e vá viver na presença de Deus. Então, eu quero te falar, hoje é um dia que Deus não está contra você. Deus está a seu favor. Essa palavra não vem contra você. Essa palavra vem a seu favor. Essa palavra precisa nos despertar. Às vezes, nós estamos vivendo porque, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o pecado cega e que o pecado endurece o coração. Muitos de nós estamos como leprosos espirituais. Sabe a característica da lepra? Que você toca e a pessoa não sente. Às vezes, nós nos tornamos leprosos espirituais. Deus toca e a gente não sente. A gente não arrepende. A gente não teme. Irmão, se nós estivermos assim, nós precisamos cair de joelhos e falar, Deus tem misericórdia de mim. E eu me lembro agora do que diz a palavra do Senhor. Clama a mim e responder-te-ei. Qual foi a última vez que você clamou a Deus? Levantou sua voz e clamou, Deus tem misericórdia de mim. Eu estou cego, com o coração duro. Eu não estou andando no temor do Senhor. Eu estou vivendo como se esse tribunal nem existisse. Eu te peço, tem misericórdia de mim. Por isso, o título dessa mensagem é Restaurando o Temor do Senhor. Eu oro que, depois de hoje, você nunca mais viva um minuto sequer da sua vida sem pensar nesse dia. E que você faça tudo o que agrada a Deus. Pense tudo o que agrada a Deus. Aceite tudo o que agrada a Deus. Mas nunca mais faça nada que desagrada a Deus. Nunca mais pense nada que desagrada a Deus. Nunca mais aceite nada que desagrada a Deus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo.